Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 20 de julho de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para este vídeo aqui. Gente, ontem dia 19 de novembro foi um show de bola em Brasília. Olha, eu confesso que eu fiquei surpreso. Para a galerinha aí do quanto pior, melhor, que achou que o STF e a pressão do Congresso e a forma que Bolsonaro tem agido, pensar que Bolsonaro enfraqueceu, o povo não dá mais apoio. Pois é, gente, parece que o tiro saiu literalmente pela culatra. A galera foi às ruas e mais uma vez mostrou seu compromisso, seu apoio ao presidente e o mais importante, gente. O povo entendeu as estratégias do presidente. Essa é a parte bacana. Bom, antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária. Se você gosta do nosso trabalho, se você curte o nosso canal, seja um apoiador e seja um colaborador. Aí, ó, divulga, gente, divulga e sai porque o Brasil inteiro precisa ver. Vou mostrar para vocês aqui, vamos acompanhar aqui as manifestações, né, parte delas aqui. Vamos lá, vamos ver o que o pessoal fez em Brasília. Brasília. Ó, Ditadoria. Ih, Dourinha. Que adeus presidência para a Dória, né? O povo de São Paulo quer o impeachment do Dória Fora a ditadura Fora a ditadura O povo de São Paulo quer o impeachment do Dória Eleição para 2022 Para o Dória Olha lá, Bolsonaro agora Fala pessoal, vocês são sensacionais Incrível Olha, não vou falar do presidente Porque o presidente dispensa apresentações E já mostrou o que veio Eu vou falar pra vocês Que vocês que têm o compromisso junto conosco Pra desaparelhar alguns que estão ali E ali É um sistema maldito É um organismo vivo de corrupção Nós sabemos disso O presidente não está acovardado Ele recuou Por estratégia pra poder avançar É assim que funciona na guerra Vocês sabem Principalmente uma guerra contra a corrupção E contra a ideologia, contra o socialismo Não desistam do que vocês estão fazendo aqui A gente sabe, está lotado É um período de pandemia Relativamente está lotado Muitas pessoas com medo em casa Com medo de serem multadas Com medo de sofrerem represálias E nós ainda estamos aqui O presidente merece Eu agradeço a vocês pelo apoio sempre E continuem o mundo pelo Brasil Tamo junto Será que alguém faz isso pelo Lula, gente? Faz? Pelo Dória Pelo Dória Pelo Vitzel Faz? De novo Fora Dória de novo Deve ser triste, gente Pra um governador Vitzel O Vitzel está mais perto O impeachment está encaminhado Pessoal, não sei se vocês compreenderam o que está acontecendo aqui Nós temos uma cruz de madeira Embaixo de cada mastro Está aqui atrás Eu vou me afastar pra vocês Verem como é que está lá atrás E as pessoas olham Olhem que imagem maravilhosa Mas vão achar um jeito de criticar isso aqui, viu? Prestem atenção Vão dizer que é nazismo Simbo alguma coisa Pedido em impeachment De Vitzel E Dória Aqui na minha frente Está o pessoal Da bandeira chegando Todo mundo em silêncio Fazendo suas orações Hoje é um dia diferente De todas as manifestações que eu vim A emoção é muito grande estar aqui É uma força que não dá pra Não dá pra explicar pra vocês É muito emocionante Muito tocante mesmo Duvido a manifestação da esquerda Ter esse nível de organização De educação Duvido E aqui, ó As pessoas Eu vou passar Aqui está o pessoal ali De todos os estados Eu vou passar agora As pessoas estão Cada um Abaixo Abaixo Da sua bandeira Do seu estado Olha lá, gente Que bacana, hein? Eles estão orando Embaixo de cada mastro Onde se chama Alameda dos estados Em frente ao Congresso Em frente ao Congresso Elas estão orando A mídia podre vai achar um jeito De dar um contexto Um contexto bizarro a isso Podem aguardar Muito bonito Muito bonito Não dá pra descrever Eu vou passar bem próximo Pra que vocês possam ouvir O que as pessoas estão falando Em cada estado Essas são as manifestações Antidemocráticas Do STF Viu, gente? É isso que eles consideram Antidemocráticos Até a cruz da Bahia Ó Baiana, gente Nordeste Um dos maiores redutos do PT Já foi, né? Pelo jeito Não é mais Olá, pessoal Então aqui foi o pessoal da Bahia O canal trouxe seus cartazes Suas reivindicações Isso aqui é a cruz do Maranhão Agora que nós vamos passar Flávio Dino PSDB PC do B, na verdade Não penso em vocês Partido Comunista do Brasil São trechos, gente É um apanhado aqui São trechos São trechos São trechos São trechos E uma pessoa Comunista do Brasil Pelo menos São trechos Dê-se São trechos E uma pessoa Comunista do Brasil Nós vamos seguir até a catedral É um movimento Música Nacional Cristóvão do Brasil Seja uma forma até a catedral Brasília Vem Carlos Música É muita gente em Brasília Muita gente em Brasília A pandemia não segurou o povo A obstrução dos governadores Em proibir as pessoas de saírem Não seguraram o povo As ameaças do STF Rotulando de antidemocrático As manifestações Não seguraram o povo Eu nunca vi isso na história do Brasil O povo enfrentar o sistema O povo, gente O povo enfrentar o sistema Para apoiar o presidente 64 foi para retirar o presidente Que apoiava ali os comunistas Agora é o contrário É o povo defendendo o presidente Que é contra o comunismo Caravanas de todo o Brasil Todos os estados E todos os estados ali Música Bom, tá aí gente O vídeo Eu acho que deu para vocês Eu acho que vocês terem uma noção exata Coreia do Norte Coreia do Norte Não sei Do Brasil Cadê as manifestações Vocês prestaram atenção? Ó As proibições dos governadores Não seguraram o povo em casa As ações do STF Chamando as manifestações de antidemocráticas Não intimidaram o povo A própria pandemia em si Não segurou o povo E eu acho mais interessante Gente As manifestações petistas Começaram Causaram A palavra que eles gostam Balbúrdia Tentaram minar as manifestações Bolsonaristas Acabaram Por que acabaram? Vocês prestaram atenção? Cadê as manifestações da esquerda? Começaram dois ou três Finais de semana Aí Fizeram maior furdunos Tocaram fogo em bandeira Explodiram aí Detonaram Centros como de Curitiba E outros lugares aí Quebraram tudo Depois Acabou Por quê? Porque faltou o pão com mortandela Porque eles não tem hoje Um sistema pra alimentar Os militantes Com dinheiro Porque a verdade é essa O pessoal do PT, gente Que faz manifestação Não faz porque defende o PT Faz porque ganha alguma coisa Você pega, por exemplo O movimento dos sem terra Ou os movimentos dos sem teto Esses caras estão lá Não por causa de um ideal Mas na promessa de receberem alguma coisa Aqui é diferente As pessoas Por que essas pessoas aqui Permanecem fazendo o que fazem? Porque elas não estão ali Em busca de um algo Vamos dizer assim De uma promessa Um benefício próprio Sabe? Uma terra Uma casa Um pãozinho com mortandela Um queijinho Do quarto Não Essas pessoas estão ali Porque elas estão defendendo O país delas Elas estão ali Porque elas votaram num cara E querem que esse cara Cumpra O que prometeu Mais do que isso Eles querem Que esse cara consiga Que o problema hoje Não é cumprir É conseguir Nós tivemos Muitos políticos Que prometiam E quando chegavam Nas eleições Espera Na praquete Nós temos um presidente Hoje Que está sendo massacrado Está sendo punido Porque prometeu E tenta cumprir Suas promessas E é por isso Que esse povo Sai nas ruas Uma política diferente Um sistema diferente Agora Cadê a esquerda Fizeram as manifestações Dele Explodiram um monte de bomba Caramba Boa gente Eu vejo Lula E outros E outros aí Falando em Em povo Contra Bolsonaro Porque o povo O povo está oprimido Por Bolsonaro Peraí Eu não estou entendendo Como é que o povo Está oprimido Pelo presidente E ao mesmo tempo Está lá nas ruas Pedindo Fora Dória Fora Witzel Os mesmos que atacam Os mesmos que criticam Que defendem Sabe Falam em nome Da ciência E da vida Acusam o presidente De genocida Estranho né É óbvio que não A única coisa estranha É o discurso Da esquerda Que insiste Numa mentira Que ninguém mais acredita Nem eles mesmos Gente Está aí as manifestações De Brasília Daqui a pouco A gente volta Com mais informações Estamos só começando o dia Fica aí